Mostrando aqui a cabine interna. A cabine interna também acomoda até quatro pessoas nesse sofá-cama e a cama que sai do teto e aquela cama ali atrás, como vocês estão vendo, ela não tem a janelinha mágica que tem nos outros navios da Disney, no Dream e no Fantasy, o Disney Magic e o Disney Wonder não tem, mas o Dream e o Fantasy tem a janelinha mágica, essa aqui não tem. Essa aqui, como vocês estão vendo, é a Princesa Tiana, a gente está aqui no deck 9, então deck 9 e deck 8 tem a Princesa Tiana, a gente ainda vai atrás da informação de que decks tem quais princesas para vocês, mas super bonitinha a cabine. E essa aqui não tem o banheiro split, cabine interna nesse navio nenhuma tem banheiro split, todas elas são banheiros standard, que é esse banheiro inteiro. Aqui, vou mostrar para vocês, que é um banheiro bonito também, mas ele não é dividido em duas partes, ele é um banheiro inteiro. E aqui você tem menos área de closet, né, closet menor, então é uma cabine menor do que as demais, mas é bem bonita também, bem parecida com as outras, só realmente menos espaço.